No vídeo de hoje, eu venho compartilhar com vocês um testando recebidos. Vou compartilhar o que chegou por aqui nos últimos dias e testar ao mesmo tempo. Compartilhei, inclusive, alguns desses produtos lá no Instagram e muitas de vocês pediram para que trouxesse o vídeo aqui, já que tem bastante coisa bacana. Eu já vou começar testando um desses produtos, que inclusive são as máscaras faciais da Belize, o último lançamento da marca, e que eles enviaram nessa necessaire aqui linda, toda no brilho, muito bonita. A linha conta com oito máscaras no total. Quatro são faciais, tem duas opções em creme, tem uma que é o peel off, e tem uma para a área dos olhos, e eu estava toda besta ontem que comprei a versão da Garnier para testar, encontrei finalmente, e eu não tinha visto que a Belize também tem essa versão. Máscara facial para redução de olheiras. A linha conta com oito máscaras faciais, que atuam de diferentes formas na pele. Tem hidratante, desintoxicante, calmante, anti-oleosidade, iluminadora, clareadora, antidade e firmadora. Os minerais escolhidos para essa linha foram ouro, prata, cobre, carvão, pérola e argila vermelha. Bem, tem a máscara pré-makeup com ouro. Essa já é a opção que diz que é uma máscara facial em dois passos. O passo um é uma máscara em tecido com ácidos Ahá, que proporciona uma esfoliação química à pele, melhorando sua textura para receber maquiagem. O passo dois é um creme primer com micropartículas douradas, que dão um glow a mais na pele para receber a maquiagem. Já que eu vou me maquiar, eu acho que eu vou utilizar essa opção. Ela vem com uma divisa aqui, ó. Só essa versão e a versão peptídeos de cobre, que vem em dois passos. A iluminadora e a nutritiva em máscara de tecido com produto. Nos próximos vídeos eu testo as outras. Hoje eu vou focar nessa pré-make de ouro e nessa versão para a olheira. Diz que melhora a textura da pele, é ideal para antes da maquiagem e proporciona efeito glow. O passo um é esse aqui. Ele tem ouro e mais ácidos, glicólico, láctico e hialurônico. Cheirinho cítrico gostoso. Ó, bem molhado. Gente, ela é bem molhadinha. O nariz é um pouquinho grandinho, né? Não deu tudo. Mas vou deixar aqui por quanto tempo. Depois de 10 minutos é para remover a máscara do rosto. E para potencializar seu efeito, massagear o resíduo da máscara por todo o rosto e pescoço. Passados 10 minutos, vou remover aqui. Ui! O tecido é bem molinho e bem molhadinho. Ó, dá para ver aqui o tanto de produto e o quanto ele está molhado. Diz que é para massagear por um tempo, para potencializar e remover em seguida. Ó, lavei o rosto, tirei a máscara. A sensação nesse primeiro instante foi de pele fresca e hidratada. Mas vamos potencializar com o passo 2. Essa é a parte que fica acima. Diz que é para aplicar como um creme normal no rosto. Dá batidinhas. Vamos ver aqui a textura. Ó, creme branco. Tem umas pontinhas meio rosadas. Uns pontinhos, na verdade. Bem denso. Gente, muito interessante. É o uso único. Então, assim, e muito produto. Estou vendo esse glow agora. Gente, é muito creme, né? Além desse iluminado, ele é bem hidratante. Não absorve tão rápido. E você sente ele na pele. Por ser dois passos, eu já achei bem interessante. Talvez, no calor, ficaria só pela máscara pra sun. E num tempo mais seco, aí sim, eu viria para o primer. Mas eu ainda não sei com a maquiagem finalizada, né? Não vamos ser precipitados. Mas ele não absorve completamente, não. Você sente e percebe esse glow. Mas agora vamos para a olheira. Estou curiosa com isso daqui. Ó, máscara facial para redução de olheira. 20 minutos de uso. Diz aqui que é um adesivo gel. Tem ouro, mas acetil tetrapeptídeo. Fabricado na Coreia. Promete redução de olheiras. É anti-idade. E conta com um par de adesivos. Assim. Cheirinho agradável. Ó, tirar aqui a película. E tacar aqui abaixo da área dos olhos. Eu achei que fosse menor. Eu acho que eu tinha colado o lado errado, não? É porque ele não diz qual o lado. Mas eu acho que eu colei errado. Esse brilhoso é pra dentro. Eu acho, né? Não estou acostumada. Mas de qualquer forma, usamos os dois lados. Olha que graça. Deixar aqui os 20 minutos. E enquanto isso, vamos testando outras coisas. Eu tenho aqui também um recebido da Candice Berenice. Eles me enviaram três produtos da linha de skin que é da marca. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que já saiu resenha de primeiras impressões com alguns dos meus escolhidos. Eu não comprei a linha toda. Aí eles enviaram a vitamina C. Eu já tinha mostrado por aqui, pois essa versão aqui eu comprei. Essa versão aqui diz ter 10% de vitamina C. Não tem só o derivado. Vi que muitos de vocês comentaram comigo que vinha nessa embalagem devido ao tipo da vitamina C, que não que se dava fácil e tal. Mas, como eu já até tinha dito na resenha, não tem só o derivado, tem também a vitamina C pura. Pelo menos na composição, vem descrito aqui. Além desse, eles enviaram aqui a versão pra área dos olhos. A área dos olhos eu tenho. Inclusive, eu estou usando quase que todas as noites. Então, é a versão que eu também já mostrei por aqui. Eu comprei assim que lançou. E até agora, assim, eu não vi grandes resultados além da sensação de hidratação. Já que ele tem uma textura bem hidratante. É um creme bem denso. Vou mostrar aqui pra vocês. E ao toque, dá uma certa maciez bem expressiva. Dá pra você sentir uma sensação de alívio ali, de hidratação. Mas ainda não vi muita diferença. Senti mais no quesito de hidratação. Esse sim, eu não tenho. Esse eu não comprei. Que é o Balmy Labial. Hidratação e volume. Vem nessa embalagem aqui, menorzinha. Esse eu vi muitas meninas comentando no vídeo que adquiriram e gostaram. Diz que promete hidratação e efeito plump instantâneo. De aumento, né? De lá. Ácido alurônico inteligente. Goji Berry. E também conta com Emi Esqualano. Hum! Ele é transparente. Achei que fosse tipo um creminho. Na época, eu não comprei porque eu já tinha aquele produto da... Quem disse Berenice Labial. Aí, acabei não comprando e focando mais no facial. Sensação é bem gostosa. Tá dando aquele ardidinho nos lábios. Característico de algumas opções que tem essa promessa de aumentar os lábios. Certamente devido ao ativo, que tem essa função. Dá essa sensação de fresco imediato nos lábios. A sensação de lábio macio é na hora, assim, instantâneo. Só a questão do aumento que a gente vai ver com o tempo, né? Eu sou bem difícil de notar isso na hora ali, durante o vídeo. Acho que é mais fácil pra vocês notarem conforme o vídeo vai rolando. Se vocês verem alguma diferença, vocês me contem. Já deu os 20 minutos. Vou tirar aqui a máscara pra área dos olhos. Vou dar uma massageada aqui, que a marca também forma pra massagear. Nossa, eu tô sentindo geladinho nessa área aqui. A sensação aqui tá bem agradável ao toque. Muita hidratação, maciez. Por hora, hidratação e maciez na área dos olhos. O que vocês acharam? A pele tá com muito glow, né? Com bastante brilho. Ela secou mais um pouquinho, mas ainda tá com um peguentinho de leve ali, de creme hidratante. E o labial tá aqui congeladinho. Mas vou contando pra vocês com o passar do tempo, com o passar dos testes. Obrigada Belice, quem disse Belenice, pela oportunidade de testar os produtos e assim compartilhar com quem aqui me acompanha. Continuando, tem mais produtos pra pele. Esse, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir testar agora, nesse momento. Mas talvez eu grave um pedaço amanhã e aí eu mostro pra vocês a atuação da minha pele. Porque aqui ela está com bastante teste já, né? Bastante produtinho. Próximo é o recebido da Shiseido. Nenhum dos recebidos eu espero. Esse daqui, menos ainda. Mas eu fico muito feliz pelo carinho, pela confiança no tour da beleza. E a oportunidade de também poder testar essa novidade da marca. Esse aqui é o Illuminating Microspot Serum. White Lucent. E diz que veio três vezes mais potente e com mais resultados, ainda mais rápidos. A embalagem é linda. Olha isso aqui. Muito atrativa. Parece até uma embalagem de perfume importado. Super linda. É de Pump. Aqui. Deixa eu tirar o produto pra vocês verem a textura. Tá novinho. Ainda nem testei. Opa. Saiu. Parece bem levinho, né? Pela forma que ele desceu aqui. E é assim, ó. É transparente quando espalha. A fragrância é bem suave. Tem um cheirinho meio de rosas. Muito leve. Estou com vontade de passar por cima dessa pele já hidratada. Pra não desperdiçar. Aqui vem dizendo que Illuminating Microspot Serum. É um tratamento global corretor de tom irregular para uma pele mais luminosa e uniforme em apenas uma semana. Promessa de uniformizar o tom e iluminar em menos uma semana. Seria um milagre. Vou passar, gente. Quando eu compartilhei lá no Instagram, muitas de vocês piraram. Falaram horrores quanto à atuação do produto nesse quesito mesmo, né? De uniformizar o tom e iluminar. Bem, eu passei por cima desse aqui pra não desperdiçar. Não dá pra falar com exatidão com relação ao sensorial. Até porque eu tava com esse produto por baixo. E tá uma maciez, uma veludada surreal. Tá parecendo um bundinho de neném de tão macio que tá aqui. Mas de certo que eu vou testar futuramente. Vou inserir ali na minha rotina. E compartilhar com vocês caso tenha algum resultado ou não. Venho atualizando vocês aqui. Então é isso. Obrigada também, Chiseido, pela lembrança. E continuando, agora sim. Vamos para a maquiagem. Tô aqui com a caixinha da TB Make. Recebi também os produtinhos da Bruna Tavares. Também já compartilhei lá no Instagram. E muitas de vocês sugeriram pra fazer um vídeo aqui com a maquiagem da Bruna Tavares. Vou utilizar boa parte. Principalmente aqueles que eu não tenho. Apesar de que a grande maioria já tenho na minha coleção. Já conheço. Mas vou compartilhar aqui com vocês uma atualização. Eu estava à espera apenas da nova base. Já tem resenha aqui da base. Já tem comparativo. Tem resenha de produtos da Bruna Tavares. Vários vídeos. E aí que a Bruna viu a resenha da base. Comentou lá no Instagram. E falou que gostou do vídeo e tal. Perguntou se eu precisasse de alguma coisa e tal. Poderia falar. E foi justamente na semana que eu estava doidinha. A caça da cor que seria o meu tom. Já que na resenha, como eu comentei com vocês. Eu comprei a que tinha mais próximo. E estava procurando a L40. Aí eu comentei. Falei, ó. Não sou de pedir. Eu odeio isso, gente. Não gosto de pedir. Não gosto de incomodar ninguém. Mas eu falei. Já que você está falando. E tudo que é loja que eu vou só está esgotado. Você teria uma L40 sobrando aí? Aí eu falei, gente, na cara de pau. Falei, ó. Meu Deus do céu. Vai me ignorar. Deixa quieto. Ela respondeu que ia enviar. Só que demorou um pouquinho. Falei, gente. Ela esqueceu. Eu não vou cobrar. Deixa quieto. Vou continuar procurando a base. E aí que eu encontrei na lojinha. Como eu já mostrei para vocês no vídeo de comparação. Comprei a L40. Segui o baile. Fiz o vídeo comparando. Tudo tranquilo. Passou alguns dias. Ela entra em contato falando que enviou. E quando eu abro a caixa. Não tem só a base. Mas esse tanto de produtos. Eu nem acreditei. Fiquei muito feliz com o carinho. Com a atenção. Realmente foi inesperada. Eu não esperava por tantos produtos. Até por ter já produtos da sua linha. Na sua grande maioria. E é benção, né? A gente ganha. A gente compartilha. A gente distribui. A gente divide um pouco dessa alegria. Dessa emoção que a gente sente por aqui. Pelo menos eu faço assim. Não é sempre que eu recebo. Não é sempre que eu tenho coisa acumulada. Ou coisas. Produtos de tons de pele para todo mundo que acompanha. Mas eu estou sempre de olho em quem realmente está me apoiando. Sem interesse. Sem nada em troca. E aí eu tento retribuir esse carinho de alguma forma. Sempre compartilhando os mimos que aqui recebo. E ficam acumulados. E que talvez eu não use. Não é do meu tom de pele. Eu já falei outras vezes. Eu não faço sorteio. Eu não gosto disso. Eu gosto de retribuir dessa forma. Que eu faço. Sem fazer alarde. Só ficar de olho mesmo em quem está sempre apoiando. E na medida do possível. Presentear. Então eu sempre vejo como compartilhamento de bênçãos. E essa foi a história desse recebido. Inclusive não foi a primeira vez que eu recebi dela. Eu fico feliz pelo posicionamento da Bruna. Diante de um vídeo que eu fico até sem graça. Quando a blogueira fala que viu. Porque vocês sabem que o vídeo eu levo na maior naturalidade. Eu fico pensando que vai chegar na blogueira. Ou eu não penso assim. Ela tem que assistir. Ela vai ver. Enfim e tal. Eu fico até sem graça. Porque nos vídeos eu estou totalmente nula. Tipo. Eu faço e penso como consumidora. E aí tem coisas no vídeo que eu falei. E tal. Mas enfim. Profissional eu acho que é sim. É uma pessoa que ela sabe separar as coisas. E não quer ser só engrandecida. Pelo menos eu não faço isso com ninguém. E eu não gostaria que fizesse comigo também. Ficar bajulando. Só por talvez ter uma linha de maquiagem e tal. Eu acho que é assim que a marca cresce. Sabendo levar no profissionalismo. Falando a bênção. Porque realmente eu estou muito feliz. Eu estou tirando aqui todos os produtos. E vou começar a preparação. Já com a base que eu tenho. Eu nem vou abrir essa daqui não. Deixar quietinha. Mas antes de começar a preparação. Vou mostrar para vocês o que veio na caixinha. Better Skin. Como eu mencionei. Veio exatamente no tom L40. Dois blushes. Já na nova embalagem. Que eu particularmente acho linda. O tom que veio é o Ibis. É um tom de fundo bem coral. Alaranjado. Opaco. Super pigmentado. E veio o tom camélia. E esse já é um rosa. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Muito par. Veio também um pó compacto. Nessa embalagem aqui. Esse aqui é no tom 30. Bem pigmentado também. Veio o tom 40 também. Só que esse aqui chegou quebrado. Acho que não vai dar para mostrar. Vou tentar recompactar. Também veio o Brown Sugar. Nessa nova embalagem. É um de contorno. Ó. Bem marronzinho. Bem opaco. Inclusive também tenho esse contorno. E um detalhe. Que eu já tinha comentado. Num outro vídeo de maquiagem. Usando os produtos da Bruna. Esse é o Brown Sugar. Na antiga embalagem. Achei que mudou um pouco o tom. Mas olha o Brown Sugar. Antes e agora. Ele está mais terroso. Ele está mais intenso. Eu já gostava do Brown Sugar. Clarinho. Agora eu vou testar ele nesse tom aqui. Para ver como. Se há alguma diferença. Não é que a gente vai ter um pouquinho sim. O anterior é mais acinzentado. Pelo menos olhando assim parece. Blush também. Tem uma certa diferença. Eu tenho o hibisco. Os da nova embalagem. Parece estar um pouquinho mais intensos. E vieram também dois tons de iluminador. Também nessa nova embalagem. Só que em tom de uva. Meio roxinho. E aí é assim que a gente identifica cada tipo de produto. Aí ela enviou esse tom aqui que é o Golden. E esse outro aqui que é o Champagne. O Golden é mais douradinho. E o Champagne é mais perolado. Eu tenho o Golden. Deixa eu até ver se mudou alguma coisa no tom. Ih parece que sim. O Golden na nova embalagem. E o Golden da embalagem anterior. Parece que está mais clarinho né. Mas esse aqui é o da nova embalagem. Também enviou a coleção completa do BT Velvet. São sete cores no total. Eu só tinha duas. Que é o preto. E o toffee. Que é o marronzinho. Esse daqui que eu acho lindo. Dá pra fazer um esfumado maravilhoso. Inclusive acho que eu vou até aplicar ele hoje. A proposta é de produtos versáteis. Tem alta pigmentação. Efeito aveludado. E dá pra utilizar como sombra. Você esfuma. Dá pra aplicar como delineador. Inclusive o toffee. Já até usei como batom. E eu acho que eu vou aplicar um pouquinho do toffee. E um pouquinho do verde. Eu acho esse verde aqui bem bonito. Também enviou cinco cores dos batons BT Lux. É aquele batom que tem a bala bem opaca. São batons cremosos. Mate. Super opaco. Comfortável. Inclusive deixa eu até ver aqui a cor que ela enviou. Porque um dos meus favoritos é a BT Lux Dry. Eu adoro. É um tom de nude mais pro rosadinho. Tem aqui o Fran. É um rosado. Esse aqui que é o da Thay. Tem o Nat. Esse aqui é nude, nude, nude. BT Lux Isis. E BT Lux Dani. Pra mais detalhes. Já tem vídeo aqui no canal. Só com esses batons. Assim que lançou. Compartilhe com vocês. E pra fechar. Ela também enviou os labiais BT Max Lip. É lápis labial mate. Com ação hidratante. Cores altamente pigmentadas. Com duração de até oito horas. Já falei um bocado, né? Vambora pra preparação dessa pele. Começar com a base. E aí botar uns gotinhos aqui. Espalhar com a própria esponjinha da Bruna. Essa base tem um fundo amarelado. Gostei dela no tom da minha pele. Pelo menos bem melhor do que a L60. Pra quem se baseia na minha. Talvez possa ficar em dúvida entre a L40 e a L30. Mas como a L30 tem um fundo mais rosado. Eu preferi a L40. Nessa pegada natural. Uniforme. Tem um vício de hidratação. Na medida. Uniformiza. Tô pegando mais um pouquinho aqui pra aplicar com o corretivo. A pele já tava mega hidratada, né? Com a base hidratante vai ficar mais ainda. Tô colocando só uma gotinha de nada. No biquinho dessa esponjinha. E espalhando. Agora eu vou preparar minha sobrancelha. Produto pra sobrancelha. É isso do Davizela. Meu favorito. E aí eu só vou cobrindo. Dando uma arqueada. Preenchendo as falhinhas. Agora eu vou selar com pó. Pózinho na cor 30. Vou pegar com esse pincelzinho aqui mais achatadinho. E vou dar uma selada aqui na área do corretivo. Aqui. Onde eu sugo mais. Agora eu vou pegar o Brown Sugar. E fazer o contorno com ele. Gente, eu não vi que a câmera não estava gravando. Infelizmente eu passei o contorno. E só depois que eu vi aqui que tava parado. Mas eu tava aqui aplicando o Brown Sugar. E comentando que de fato ele é bem mais pigmentado que a outra versão. Já dei uma esfumada aqui. E assim que eu taquei no rosto. Ele pigmentou. A outra versão. Ele esfumava. Deixava com um tom natural. Um tom de contorno bonito. Só que eu insistia um pouco mais. Até por ele ter aparentar, né? Ter um pouquinho mais frio. Mais acinzentado. Então eu lembro que eu pegava uma quantidade a mais. E ia insistindo. Aos poucos até equilibrar. Esse Brown Sugar não. Já de primeira. Ele atingiu o tom. E eu tive que esfumar bem. Pra não marcar. Ficou lindo. Não precisou insistir tanto. Só esfumar mesmo direitinho. Pra ele ficar mais certinho na pele. Como é um vídeo testando novidade. E eu já tenho o hibisco. Eu vou testar esse rosa aqui. Que é o Camellia. Ele é bem rosado. Com muita calma nessa hora. Porque ele é bem pigmentado também. Vou tirar o excesso aqui. Muito pigmentado. Gostei desse aqui também. Na embalagem. No pó. Parece que ele vai ficar um pink rosinha, né? Mas não. Ficou um tom natural bonito. Vocês querem que de cada lado eu aplique um? Se você é ao vivo. Dá pra interagir mais, né? Eu vou fazer o seguinte. Acredito que vocês queiram sim. Ó. Desse lado Camellia. E do outro lado. Eu vou aplicar o hibisco. Esse tom mais coral. Mais alaranjado. Esse aí na mão. Eu gosto de deixar bem esfumadinho. Porque fica mais natural. Pelo menos no meu tom de pele. Eu prefiro assim. O que vocês acharam? E olhando assim. Nem dá pra ver toda a diferença, né? Mas assim. De fato. Esse aqui é mais coralzinho. E esse é por mais rosa. Agora eu vou pelo iluminador. E eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Cada lado eu vou aplicar um. Vou começar pelo champanhe. Vamos ver aqui. Nossa. Acho que peguei demais. Gente. Champanhe. Lindo. Muito glow. Adorei. Agora vamos ver o gold. Ih caramba. Esfarelou bem. Olha. Eu acho que não só mudaram as embalagens. Mas deram um up na pigmentação. Nossa. Ele tá muito cintilante. Ele tá muito iluminado. Gente. Olha isso. Nossa. Tá lindo. Amei. Um tem um fundo mais tipo pérola, né? Um champanhe mais clarinho. E o outro fundo dourado. Mas nossa. Essa iluminância. Esse glow que dá é daquelas versões que não marca os poros e dá mais brilho, assim. Reflete luz. Agora eu vou pra área dos olhos. Eu vou aplicar um pouquinho do toffee. Ó. Comecei aqui na pálpebra móvel. E vou esfumar de leve, trazendo pra cima. Sempre começo devagar pra não me lascar. Gente. Pra uma make básica. Às vezes você quer só um sombreado de nada. Aplicando aos poucos. Você vê o quanto esfuma bem. E já cria uma transição na área dos olhos. É um tom muito versátil. Esfuma sem marcar. Agora que fique bem. Que eu vou me arriscar no verdinho. Esse daqui que é o Kaki. Verde mais escuro. E aí que eu vou tacar ele aqui por cima. Fazer uma make verde. Pra gente ver se fica legal. Pegar um outro pincelzinho. E vou esfumando aos poucos também. Só pra eu ver como que vai ficar. Não sei se está ficando legal. Só sei que eu estou tentando. E eu ainda vou fazer um negocinho aqui. Que é pegar um pouquinho dele. Com o pincelzinho menor. E dar uma leve esfumada. Rente a raiz aqui dos cílios inferiores. Olha. Eu acho que um olho tá diferentezinho do outro. Porque eu não tô já nem enxergando direito. Se vocês soubessem a hora que é agora. Já é quase uma hora. O que vocês estão achando? Tá valendo esforço. Aí eu vou pegar esse iluminador champanhe. E vou aplicar um pouquinho aqui. Bem no centro. Da papel remóvel. Tá bem de leve. Só pra dar um pontinho de luz. Espero que dê. Bom né. Voltei com a sombra verde aqui ó. Pra dar uma leve esfumada nas bordinhas. Pra não deixar marcado. Esse iluminador é muito pigmentado. Meu Deus. É uma sombra tranquilamente. Vou pegar esse iluminador. E aplicar só um pouquinho. Crentinha interna aqui do olho. E vou esfumar um pouquinho aqui. Abaixo da sobrancelha. E vão me contando aí. O que vocês estão achando. Espero que seja ok. Vou aplicar a máscara. A BT Glam Lashes. Essa aqui eu já conheço. Ela é daquelas que promete tudo né. Cílios mais curvados. Alongados. E volumosos. Nos meus cílios. Ela mais curva. E alonga. Eu acho que essa maquiagem. Tá merecendo cílios postiços. Tô indo com a cara dela. Esse verdinho. Acho que ficou legal. Por mais que não esteja né. Nível maquiadora profissional. Vocês sabem que eu não sou. É bom que fique claro. Só. Sou resenheira. Logueira. Testo de produtos. Pra mostrar a atuação na minha face. Mas assim. Maquiadora. A gente não é. Por isso que eu me mantenho na minha zona de conforto. Maquiagem básica. Clean. Coringa. Que é onde eu me sinto confortável. Aí de vez em quando. A gente se arrisca um pouquinho. Três camadas. E aqui sem. E falando do labial da quem disse Berenice. Aquela sensação de frescor de ardência passou. Fica só. Essa maciez. Textura de lábio bem hidratado. Bem macio. E ele atua bem parecido com a versão da Bruna Tavares. Inclusive com aquele ardidinho. Com aquela menta inicial. A diferença aqui é da Bruna Tavares. Tem pigmentação. Uma pigmentação. O BT Plump. Que eu tô falando. Tem uma pigmentação mais rosadinho. Sobre o aumento. Senti que aumentou não. O que vocês acharam? Eu nunca consigo notar durante o vídeo. Nos lábios. Eu vou contornar com o Rouge. Que é tipo um Marsala. Ele tem um docinho meio vinho. Aí eu vou só contornar aqui. E preencher com outro batol. Inclusive eu esqueci de tirar. O hidratante labial da quem disse Berenice. Ele tá deslizando. Que beleza. O que vocês acham? Dani. Ou Isis. Vai o Isis. Porque o contorno aqui do lábio tá mais pra esse tom. Vai ficar com uma pegada mais hidratante. Porque eu não tirei o hidratante labial. E esse é o resultado final da maquiagem de hoje. Testando produtos recebidos. Produtos da Bruna Tavares. Máscara facial. Máscara facial hidratante. Inclusive falando de hidratante. Gente. Pele tá sim. Com toque bem hidratante. Mas visualmente. Ela tá com uma vitalidade. Ela tá com uma hidratação. Não sei explicar direito. Mas eu sei que tá com uma textura bonita. E julgo a dizer que de fato atua bem com pré-maquiagem. E eu gostei. Textura tabela e tá bonita. Quero saber o que vocês acharam dessa mescla aqui. Com batom mais vinho. Mais marsala. Olhos verdes. Toda iluminada. Pra finalizar. Tem aqui também recebido. A Visela. Aí eu não usei nessa maquiagem de hoje. Porque já passou por aqui. Já testei um vídeo inclusive. Onde eu mostro só as palhetinhas. Na preparação com o produto da Visela. Inclusive só reafirmando. O tom da minha palheta. A palheta que eu mais uso. Já mostrei pra vocês no Instagram. E alguns vídeos aqui já apareceu de volta. É a cor 2. Ficou bem ok pra mim. Tanto contorno quanto iluminador e blush. Aí eles enviaram também as 3 últimas palhetinhas. Que também já apareceu por aqui. Quando eu mostrei por aqui. Eu ganhei da Cheiro Bom Presente. E aí a minha favorita. É o amor próprio. A amarelinha. A marca lançou 3 opções de palhetinhas. Com compacta. Vem 6 opções de sombras. Tem opaca e cintilante. A cintilância é bem leve. Mas sim tem uma cintilância. Vou deixar o link do vídeo aqui. Pra quem não conferiu. E lá eu explico melhor. Eu mostro a tonalidade pra vocês. Inclusive vem nessa mochilinha aqui da Visela. Com todos os primes. Pra área dos olhos. Com várias cores. Vem em bisnaguinha sim. É pra fixar a sombra. Inclusive eu acho que dá pra usar até como corretivo. Esses eu ainda não testei. Mas numa próxima oportunidade. Numa próxima maquiagem. Eu trago essas opções. E compartilho com vocês. Eles enviaram também o kit de skincare. Eu não sei se foi meu correio que é muito atrasado. Ou foi a Visela. Mas eu sei que também já apareceu esses produtinhos da marca por aqui. Que eu recebi da parceira. Achei um bom presente. Mas eu fico muito agradecida com a lembrança e carinho. Inclusive nesse kit vem pijaminha, né? De nuvens. E a linha com hidratante. Que já mostrei por aqui. É o hidratante Water Gel. Versão que muito se assemelha com o Hidro Boost. E outras versões de hidratante em gel que já surgiram no mercado. Prometi comparação. E fiquem ligadas que em breve trarei. Nuvem de limpeza. É o sabonete facial em espuma da marca. Primer anti-poluição. Também já apareceu por aqui. E a chuva de vitaminas. Que é uma aguinha com ativos hidratantes. Que você pode aplicar. Seja antes ou depois da maquiagem. É tipo uma bruma hidratante. E pra fechar. Esse lançamento gracinha aqui da Latika. Vem nessa caixa aqui, gente. Super diferente. Muito lindo. Olha esse press kit que lindo. É a linha Nail Care da Latika. Linha de esmaltes de cuidados. Diz que conta com produtos perfeitos. Para deixar suas unhas mais lindas, saudáveis e protegidas. Cada produto tem uma função específica. Olha, eu achei a embalagem muito lindinha. Tem esse daqui que é o fortalecedor. Ó, meio rosadinho. A embalagem é meio quadradinha. Com tampa douradinha. Tem a versão top coat. Que diz aqui que inibe o amarelamento. Devolve brilho. Aumenta a durabilidade. Protege a cor. E corrige imperfeições do esmalte. Esse já é num tom mais roxinho. Tem o endurecedor. Que fortalece e reconstrói as unhas danificadas. Esse já é branquinho. Para fechar, tem a base de seda. Diz que nivela e fortalece as unhas. Evita manchas e aumenta a durabilidade do esmalte. Adorei. A apresentação. Achei linda. Bem chamativa. Obrigada, Latika, pela lembrança. Com certeza eu vou usar. E vou compartilhando com vocês. Conforme eu vou testando. Fazendo a unha. Vou dar uma descansada das minhas unhas com esse alto colante aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de conferir. Não só os recebidos. Mas a preparação da maquiagem com algum desses produtos. Se você gostou, não se esqueça. Deixa aqui seu like para eu saber. Se tem algum que apareceu por aqui que você já testou. Também deixa seu comentário, sua opinião. Que é sempre muito importante. Muito obrigada pelo carinho. Por cada like, cada comentário. E esses recebidos, sem dúvida, são consequência do apoio e do carinho de vocês. Então só tenho a agradecer. E esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.